Se você não me quer é bem melhor falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos E se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos E se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Música 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 Viaje com conforto e segurança Nosso amigo Patrício Turismo Esse é moral, meu irmão Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando na saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que não estou Que não vai encontrar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Uma da prisioneira já ouviu Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando na saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que não estou Que não vai encontrar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E se a coração vem apaixonado Olha só um bicho que sofre Tô dando minha cara pra beijar Mas você bate Tô dando minha mão pra você pegar Mas você foge Tô dando coração pra você entrar Mas nunca pode Para de me ver Como objeto de prazer O seu amor por mim Só dura até o amanhecer Me usamos a blusa dentro de um quarto Mas quando entrou pra na rua Mal ganho o abraço Você podia ter mais dó Do seu lobezinho Do seu lobezinho Você podia ter mais dó Do seu lobezinho Do seu lobezinho Tô dando minha cara pra beijar, mas você bate Tô dando minha mão pra você pegar, mas você foge Tô dando coração pra você entrar, mas nunca pode Para de me ver como objeto de prazer O seu amor por mim só dura até o amanhecer Me usamos a blusa dentro de um quarto, mas quando me tromba na rua Mal ganho o abraço Você podia ter mais dó do seu lobezinho Do seu lobezinho, você podia ter mais dó do seu lobezinho Do seu lobezinho Música Música Esse é o repertório mais atualizado do Brasil A banda Prisioneiros Te trair foi meu pior erro, eu fiz e não pensei Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau Te trair, passei, será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só, eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você der a última chance, não vacilo mais Te trair foi meu pior erro, eu fiz e não pensei Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau Te trair, passei, será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só, eu tô na pior Volta, 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 vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você der a última chance, não vacilo mais Se você der a última chance, não vacilo mais Se você der a última chance, não vacilo mais Se você der a última chance, não vacilo mais Ela tava mais linda toda vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me mando embora Tô preso na sua vida Eu sou liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Feliz, foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Sorte foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Consegui minha vida Até ela começar a se virar velha E no meio do final Eu sorria pra onde ela tava Cada vez no rosto Cada boca d'alga Morria de raiva E ela tava mais linda Toda vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me mando embora Tô preso na sua vida Eu sou liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E será o de Banda Pisioneiros Ao vivo Chama! Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me marcar Eu vou valer o seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me marcar Eu vou valer o seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá, você vai me agradecer quando a raiva passar Prepara o olho que lá vem meu choro, prepara o poço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha, pra os piores dias da sua vida Não vai ter gol pra me consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem espermear, dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora está bebendo Quem me fez sofrer, agora está sofrendo Quem me colocou pra beber, agora está bebendo Quem me fez sofrer, agora está sofrendo Prepara o olho que lá vem meu choro, prepara o poço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha, pra os piores dias da sua vida Não vai ter gol pra me consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem espermear, dessa vez você não escapa não Quem me fez sofrer, até a esperança não Quem me colocou pra beber, agora está bebendo Quem me fez sofrer, agora está sofrendo Quem me colocou pra beber, agora está bebendo Quem me fez sofrer, agora está sofrendo Música Piscinal de Banda Prisioneiros ao vivo Roberto dos Teclados gravando com qualidade Isso é arte e music Sozinho aqui em casa o que é que eu vou fazer? Chama a maquininha pra vir aqui pra beber Eu vou fazer minha casa de cabaré A mulher me deixou e seja lá o que Deus quiser A barra vai ser grande e vai até o outro dia Cachaça aqui no palco e vai rolar uma putaria A jamola no caixão, a jamola no caixão A vaquerinha boa e a jamola no caixão A jamola no caixão, a jamola no caixão A vaquerinha boa e a jamola no caixão Oh mulher, me diz aí Você me deixou só que eu não achei ruim Chama a vaquerona, vai, vai Manda prisioneiros ao vivo Sozinho aqui em casa o que é que eu vou fazer? Chama a maquininha pra vir aqui pra beber Eu vou fazer minha casa de cabaré A mulher me deixou e seja lá o que Deus quiser A barra vai ser grande e vai até o outro dia Cachaça aqui no palco e vai rolar uma putaria A jamola no caixão, a jamola no caixão A vaquerinha boa e a jamola no caixão A jamola no caixão, a jamola no caixão A vaquerinha boa e a jamola no caixão Oh mulher, me diz aí Você me deixou só que eu não achei ruim Música Música Tô jogando pra Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra lavada O que eu sofri, cê vai sofrer O que eu bebi, cê vai beber Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, 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 oh Quem traiu, levou Desse mundo é monte, cê regras Vem na mesma moeda dobrar o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir que chorou O que eu sofri, cê vai sofrer O que eu bebi, cê vai beber O que eu bebi, cê vai beber Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, 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 oh Ô, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir que chorou Que será o de ponta prisioneiros Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saio pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, eu não quero mais saber Porém na minha escuta eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Alô nosso parceiro Patrício Turismo Viaje pra São Paulo com conforto e cê trans, hein Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saio pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, eu não quero mais saber Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Academia Jep Sou Almeida Tamo juntos parceiro As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no quinto round Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, 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 danadinha, vai Senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade As novinhas tão evoluindo Tá viciada nesse bagulho e já chegou no quinto round Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, 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 danadinha, vai Senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai E vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sanhadinha O que tu bebe que tu fica sanhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no quinto round Vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Vai, 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 danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Vai, 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 danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Vai, 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 danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade Se você for embora Coração na hora pode até parar Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Ai, 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 ai Um abração especial pra nossa amiga Valdi Cleia do Pet Shop Juntinho com a gente Se você for embora Coração na hora pode até parar Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Ai, 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 ai Repertório novo, hein? Banda prisioneiros Se era pra sempre, então por que já me esquecer? Foi tão de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Foi tão de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí E você nem aí E você nem aí E você nem aí E esse é a banda Prisioneiros, menino Roberto dos Teclados gravando tudo ao vivo, hein Sou eu, sou eu, sou eu Que é tentar a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Ei, paixão, coração é um bicho que sofre, hein Vamos dançar, vamos curtir Valeu a piseira do Brasil Fala pra ela que alguém lhe ama Que está sofrendo esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que me viu sentado lá naquele bar Só não diga que me viu bebendo Chorando, sofrendo, chamando por ela E se ela insistir em saber Quem é essa pessoa, pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Fala pra ela que alguém lhe ama Que está sofrendo esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que viveu sentado lá naquele bar Só não diga que me viu bebendo Chorando, sofrendo, chamando por ela E se ela insistir em saber Quem é essa pessoa pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E vive sofrendo por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dar a vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Seis horas da manhã e eu perco pirar Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E as batidas dos graves batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrade faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrade faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu perco pirar Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E as batidas dos graves batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrade faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrade faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrade faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê E será o de boda prisioneiros? Eu era morador do sertão Marcado e calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade procurar melhor assim Encontrei o amor e uma morena do cabelo grande Com a estrutura dessa acabar com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Eu era morador do sertão Marcado e calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade procurar melhor assim Encontrei o amor e uma morena do cabelo grande Com a estrutura dessa acabar com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Música 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 Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Mas devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo tempo se acalma E meu coração sossegou Oh bebezinha olha só como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gatas E você sofrendo chorando lá em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gatas E você sofrendo chorando lá em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Mas devo te dar parabéns Mas devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo tempo se acalma E meu coração sossegou Oh bebezinha olha só como é Que eu tô Eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gatas E você sofrendo chorando lá em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gatas E você sofrendo chorando lá em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Ligando dizendo que está arrependida E você sofrendo por mais